Agora vamos dar uma circulada nas ocorrências policiais aqui da nossa região com o Giro de Notícias. Um homem ficou gravemente ferido após um acidente entre dois carros na noite de sábado na SC 445 em Isara. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, um dos condutores dormiu ao volante causando a colisão. Um homem de 29 anos ficou preso às ferragens e precisou do corpo de bombeiros para ser retirado do carro. Os dois motoristas ainda fizeram o teste do bafômetro, que não apontou a utilização de álcool. Um carro pegou fogo na noite desse sábado em Uruçanga. O incidente foi registrado por volta das 10 horas na estrada geral do bairro Belvedere. Quando os bombeiros chegaram no local, o veículo já estava tomado pelo fogo. Foram utilizados mil litros de água para a extinção das chamas e rescaldo. O condutor contou que houve um estorno no motor antes do início do incêndio. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Um incêndio no pátio de máquinas da Prefeitura de São João do Sul destruiu dois ônibus e uma retroescavadeira no sábado, por volta das 10h30 da noite. Segundo os bombeiros, foram utilizados cerca de 5 mil litros de água para apagar o fogo. Uma inspeção vai ser feita para apontar a causa do incêndio. Oические Obrigado.